Servidores da TCA participaram na manhã desta quarta-feira, 30 de maio, de um treinamento para brigadistas que abordou teoria e prática de primeiros socorros e combate a incêndio. O principal motivo da gente estar realizando esse treinamento hoje é, além de capacitar os nossos servidores para atuar em situações de risco, como emergências médicas e incêndios, nós temos o objetivo de replicar esse conhecimento dentro dos demais servidores da autarquia. A primeira turma a participar do treinamento foi composta por 50 servidores e na próxima semana um novo grupo receberá os treinamentos.